Ai ai, como é bom acordar aqui no Minecraft e aqui fora ter vários blocos de diamante, né? E aí, galerinha? Beleza? Hoje eu tô aqui do lado do Mewtwo pra mais um episódio da nossa série aqui no Minecraft usando os receptáculos, olha aqui, mano. E eu tô aqui com a skin do Mewtwo, né, véi? E aí? Mano, esses diamantes aqui não vão ficar aqui, tá? Essas aqui é só zoeira, tipo, eu vou usar isso aqui pra outra coisa, tá, mano? Uma coisa bem mais importante, então se liga aí no vídeo, galera, já deixa o like e se inscreve no canal pra apoiar aqui, né, e eu continuar trazendo essa série aqui. É o seguinte, eu vi que aqui em cima, galera, nada mais nada menos, eu não tenho item quase nenhum, madeira, véi, que era pra ter um monte, eu só tenho 31, tipo, até que não é tão ruim assim, mas era pra ter bem mais, entendeu? Então, hoje eu vou tentar ir atrás de alguns itens aí, porque eu quero logo zerar o Minecraft aí de um jeito mais justo, porque pra falar a verdade das verdades mesmo, usando isso aqui, isso aqui e isso aqui, eu poderia zerar em um segundo o Minecraft normal aí, indo lá pro The End e tal, mas como eu quero deixar um negócio da hora aí, a gente tem esse desafio, né? Mas enfim, mano, ó, tem essas hologramas aqui de Pokémon, e eu tava pensando aqui que tinha que ter as lanternas lá, né, que eu tinha esquecido, quando eu mudei de localização, acho que o Raikwaza eu tinha esquecido, então, vamos começar a colocar em todo mundo aqui, ó, beleza? Aqui tem o Raikwaza, o Lugia, o Groudon, pra você entender, tipo, por que que tem esses Pokémon aqui, acompanha a série aí, né, tipo, vê desde o primeiro episódio, que aí você vai entender. Mas enfim, mano, ó, eu acho que esse aqui é o último, faltou algum, será, mano? Deixa eu ver, ó, eu coloquei... Eita, pega! Não, 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 isso não! Caraca, velho! Nossa, quase fiz besteira aqui, você tá doido? Tá, ah, faltou giratina, velho, eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. É, mano, beleza, então, ó, feito e... Nossa, eu estraguei todos os matos aqui ao redor, né? Nossa! Ganhei um frango aqui aí, tipo, de graça, né, com essa zoeira. Beleza, pessoal, então, agora sim a gente pode começar, que eu tava pensando, mano, em colocar aqui do lado da minha casa o negócio com o receptáculo, né, mas como era pra eu já ter mexido nesse terreno antes, eu vou tentar consertar aqui, ó, porque, tipo, ficou meio zoado aqui, vou juntar isso aqui, né, rapidão, pera lá. Aí, mano, em poucos segundos aqui eu já consegui consertar o terreno, acho que agora sim tá... Ah, não, calma, aqui tá meio, né, eu gosto de deixar, tipo, certinho, como se fosse o terreno original mesmo, pra não perceber, né, que teve umas mudancinhas aí, fica natural o negócio. Eu vou tentar craftar mais picaretas, e se eu tiver mais ferro, né, vamos subir aqui no nosso armazém pra ver, conferir, né, se eu tenho ferro pra caramba. Ó, estica aqui, mas eu vou pegar demais, vamos já usar um pouco dessa madeira. Agora era da verdade, véi. Opa! Nossa, eu tenho 13 diamantes, véi. Caraca, é bom até fazer uma picareta de diamante, então, beleza. E, nossa, aqui em cima não tem crafting table? Ah, aqui eu poderia colocar uma crafting table, então já deixa eu resolver esse problema agora, ó. Pronto. Aí, sei lá, né, nas versões novas do Minecraft aí, né, que eu sei que acabou de ser lançado a 1.17, eu posso colocar depois as novas aqui, mesas lá, que tem um monte de coisa nova, cê tá doido. Mas, enfim, ó, fiz aqui as outras picaretas, GG, e essa aqui eu tô querendo cantar, entendeu? Mas eu ainda não tenho muita XP, pessoal, então isso aí é um problema ainda. Comenta aí se você sabe um jeito fácil de eu ganhar XP aí, beleza, que vai me ajudar demais. Mas olha só, a mina tá aqui. Pô, meu cavalo tá aqui ainda, véi. Pera, onde que eu coloquei meu cavalo? Eu não lembro. Ah, tá. Então, o bom seria eu achar aquela, como é que fala? Mina abandonada, entendeu? Com mina abandonada eu consigo encontrar sela, aquelas cordas também, e bicho pra caramba, né, ó. É isso. Nossa, eu tô sem armadura, véi. Ah, não, tá sacanagem, calma. Calma, não. Nossa, véi, se isso aqui fosse hardcore ia ser muito feio, na moral, pessoal. Mano, por que que eu tava andando sem armadura? É por causa que essa roupa do meu tio é bem mais bonita do que a armadura de ferro. Vamos combinar, mas... Caraca, mano. Nunca mais eu faço isso. Sério, tipo... Vamos tentar ficar full dima hoje, será? Porque pra zerar Minecraft, obviamente, eu tenho que tá bem preparado o mais forte possível. Eita, ah. Então tá ficando de noite? Eu vou esperar anoitecer aí, ó. Vamos ver o anoitecer lá do topo da torre, porque lá é um lugar monstro aqui de ficar. Ainda eu não tenho ideias do que eu posso colocar aqui, pessoal. Vocês podem comentar ainda, beleza? Que eu vou ver todo mundo aí que falar uma ideia da hora. Opa, e... Olha lá. Ah, não dá pra ver o pôr do sol. Mano, seria da hora transformar essa montanha aí. Pera lá, deixa eu dormir primeiro, rapidão. Aqui, ó. Cheguei na minha cama. Opa. Aí, foi. Beleza, ó. Mas eu tava tendo umas ideias aqui na minha cabeça que parece ser legal. Não sei se na real vai ficar, ó. Nossa, tem um outro cavalo ali, ó. Já pensou, tipo, ter dois domesticados? Ele é igualzinho o outro lá, né? Tipo, daqui assim, ó. Marquei. Aí eu subo lá no topo. E como eu já fiz isso aqui, ó, e eu já tinha mexido na montanha, não vai contar como se eu tivesse gastado o meu dia aqui. Substituir tudo isso aí por Nether Rex ou Sand. Eita, mano. Olha lá. Ah, só esqueci de selecionar ali, mas tudo bem. Vamos ver se dá pra ter uma noção. Calma lá. Beleza. Não sei. Eu vou pensar, hein. Não vou pensar, mas por enquanto vai dar muito trabalho. Agora que tá de dia, eu tô preparado aqui, ó, com a armadura e tudo mais. Eu vou voltar lá na mina, né? E procurar esses negócios aí de baú, não sei o quê. Um receptáculo é muito fácil. Nossa, tem farm de esqueleto aqui, ó. Eita, mano. Calma, calma. Eu tenho escudo? Caraca, velho. Sério que eu não tenho? Ah, dá pra eu voltar pra casa assim, né, velho? Vamos ser inteligente. Opa. Nossa, caverna. Não. Certinho, velho. Cadê minha casa? Eu não tenho? É, mano. Eu não tenho o ponto da minha casa. Eu só tenho do portal. Vamos já resolver isso aí. Como isso, né, velho? Eu esqueci. Mas é tanta coisa pra fazer. Ó, vamos marcar a casa. Confirma. Beleza. Agora sim, velho. Tá, e como eu já vi que eu tenho caverna marcada, então eu já vou pra lá direto, em vez de entrar lá certinho na mina. É, pelo jeito eu vou ter que fazer. Mas é facinho, mano. Pra quem não sabe fazer escudo, ó, eu até já decorei como que é. Assim. Rapidão. E GG. Ah, mas a desvantagem é que eu vou ficar meio escuro, né? Assim. Mas tudo bem, mano. Vamos lá pra caverna, rapidão. Boca que tem lava. Que camada que eu tô, velho? Exatamente a 13 do diamante aqui, hein? É pra ficar full dima agora, hein? Se eu não ficar full dima, tipo... Aí eu vou ter que fazer aquelas tramóias lá. Ó, aqui eu tô vendo que não tem muito bicho. Então, vamos aproveitar, né? E já ficar com a tocha na mão e enxergar aqui tudo em volta. Beleza. Aqui é possível ter alguma mina abandonada? Vamos ver, ó. 1, 2, 3 e... Opa. Pera lá que eu acho que tem diamante ali. Nossa! Caraca, velho. Quase vacilei. Tinha um diamante pra cá, não era? Não. Vou ficar, tipo, fazendo um buraco gigante aqui, pessoal. Tipo, até achar algum indício de mina abandonada. Tipo, será que eu tô na camada errada pra achar? Sei lá, velho. Vamos procurar aqui, nem doido. Nossa, que susto, velho. Caraca, eu tava procurando aqui de boa e do nada o Creeper explode aqui. Nossa. Ô, parece que não tem não, hein, galera. Nem diamante eu achei. Então aqui tá meio com azar. Vamos mudar de lugar, vai. Mas eu vou deixar esse buraco aqui ainda. Vai saber se eu vou precisar voltar. Nossa. Enfim, pessoal. Eu tive que voltar aqui em casa porque, mano, não tinha condição de achar lá. Eu não tava achando, não. Já fiz um buraco gigante embaixo da terra. Mas não tem problema, mano. O importante é que a gente tentou. Mas aí eu tive que apelar, procurar num site aí, onde tem uma Stronghold perto. Perto eu não tenho. Já vou adiantando. Então eu vou ter que andar bastante aqui, ó. Menos 1.500. Nossa, é meio distante. Mas não tem problema, não. Que a gente vai até lá. De boa. Oh, deixa eu pegar umas cenourinhas aqui, né, emprestada com os villagers. Aproveitar que a gente tá na vila. E beleza, mano. Nada mal. Pena que esses villagers aqui não são aqueles novos lá que, tipo, tem todo aquele esquema de troca. Aí eu posso ficar OP rapidão também, assim. Mas a gente tem a nossa forma aqui de ficar OP também, né, pessoal? Caraca, eu achei um monte de cana de açúcar aqui. Se bem que eu posso fazer umas do nada aí. Mas, mano, tipo, isso aqui vai me servir bastante aí pra uma coisa que tá por vir na série. E não tem nem sinal do que é ainda. Vocês vão ver, acompanha aí, galera. Ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? Mas já tô chegando. Eu tô em... É, mais ou menos. Tô na metade. Pô, pessoal, eu tô pensando aqui, velho. Eu tô num lugar distante e tem bastante animal aqui, ó. Deixa eu, né, fazer uma limpa aqui. Porque os que tão perto de casa, eu vou deixar pra não ficar extinto lá perto, entendeu? Mas aqui é bom porque carne recupera bem mais do que cenoura, entendeu? Enfim, ó. Tem a vaca aqui. A última. Boa. Tá, eu tô chegando perto agora sim, mas olha só o que temos aqui, velho. Tem um de abóbora. Deixa eu pegar aqui. Eu não vou pegar... É, tudo sim, vai. Dá pra fazer aquelas tortas de abóbora? Será que é bom, mano? Eu vou pegar. Cenoura dourada. Eu sei que é o melhor alimento, mas torta também deve ser ótimo. De boa. Tem mais vaca por aqui, então bora aproveitar. Tá, pessoal. Acredito que aqui, ó, se eu começar a cavar, já vou chegar lá. Então, deixa eu começar aqui, velho. É, eu não vou fazer muito bonito, não. Só quero chegar logo nos baús lá e é nóis. Opa, pera lá. Aê, mano. Beleza. Já tava começando a acreditar que era mentira isso aqui, hein, velho. Caraca, finalmente. E beleza, deixa eu fazer uma escada bonitinha aqui pra, né, eu marcar. Eu já vou marcar daqui mesmo, aqui é um lugar da hora. Nossa, mas agora é pra achar os baús, né? Espero que eu ache. Beleza, ó. Stronghold. Acho que é isso. Eita, pega. Olha só o que temos aqui, velho. Caraca. Calma lá, calma lá. Vamos tampar, mano. Eita, mas eu vou ficar sem tocha agora, hein. Já temos uma name tag aqui, ó. Comenta um nome lá pro nosso cavalo, galera. Já temos um encantamento aqui também, ó. Redstone e tudo mais. Mas tem outro baú também. Ah, olha só, um monte de carvão. Só faltou a madeira. Não, se bem que tem madeira aqui, né, também. Vou pegar as duas madeirinhas aqui então, né, pra, tipo, fazer a nossa querida tocha. Agora sim, velho. Agora eu tenho bastante, né. Ufa, pessoal. Mano, eu tava achando que não tinha baú nesse negócio. Sério mesmo, ó. Já tem até um diamantezinho ali. Da hora. Então deixa eu pegar aqui também. Ó, maçã dourada, ô louco. Aí sim. Boa, mano. Ó, mas ainda não achei a cela. É isso que eu preciso, velho. Deixa eu já colocar as tochas aqui então, pra parar de vir bobo. Calma. E eu espero que aqui tenha cela, velho. Na moral, por favor, porque os baús aqui tão meio chato de achar. Boa. Ah, ele vai ficar ali embaixo, sério, velho. E esse aqui só veio um baú, hein. Eita, mano. Opa, beleza. Consegui, finalmente. Caraca, velho. É isso, é isso, ó. Conseguimos aqui nossa cela. Que era o nosso objetivo. E só de raiva, ó. Sai fora, mano. Não achei mais outro baú, não, galera. Então é o seguinte. Depois, talvez, eu venho aqui de volta. Ah, na verdade, não. Ah, mas isso aqui não tem... Caraca, olha o tanto de tocha. E uma outra name tagzinha aqui, pra colocar em outro cavalo, quem sabe. Beleza, fechei com chave de ouro, né. Bora voltar pra casa então, ó. E agora sim, a gente tem bastante item pra guardar e encher nossos baús aqui de organização. GG, mano. Fiz a limpa aqui, agora sim. Faltou uma coisa, mano. Eu não gastei ainda o meu receptáculo 1 aqui com uma coisa nova. Então vamos abrir a porta. Acho que um lugar bom seria aqui do lado da minha casa, mano. Porque eu já abri esse terreno aqui. Deixa eu pensar, mano, ó. Coloca aqui. GG. Mas acho que ficou muito colado na minha casa. Pera lá, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixa eu te corrigir rapidão. Boa. Tá, veio um pouquinho bugado, eu acho. É, nossa, um pouquinho não. Veio bastante bugado aqui, ó. Tô com preguiça. No próximo episódio eu mostro como que funciona direitinho. Porque... Ué? Tá, nossa, mano. Do nada uma carne assada aqui. Depois eu minero um pouquinho mais, talvez, no off. Não sei. Mas comentem dicas aí pra mim, beleza? E eu já tava quase me esquecendo aqui, mano. De colocar aqui o receptáculo 2. Ah, tá bom, ó. Nesse local aqui mais distante. Só que ao mesmo tempo perto. Muito obrigado por ter a gente até agora. Valeu. Falou. Falou.